Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Rodolfo, eu estou aqui no Yu-Gi-Oh! Duel Links participando aí do evento da Batalha da Cidade. Um evento bem legal, bem gostosinho de jogar, tem algumas recompensas bem legais. Eu estou aqui na zona número 4, é a última zona que a gente vai enfrentar, como vocês podem ver aqui, o Joey Wheeler, duas vezes. Quando ele fica sob o controle do Merrick. Eu já tinha batalhado uma vez, é a segunda rodada que eu venho aqui, e eu gostei muito do cenário. Cara, ficou bem legal, vamos jogar os dados aqui para a gente tentar chegar lá, a gente não tem nenhum oponente. Já vou cair aqui para andar duas casas, vou mandar aqui pegar essas moedinhas. Tem a Ema aqui, se eu tirar um 3 eu passo direto, deixa eu ver se eu tenho item de apoio aqui. Vou usar um dado de 3 faces, eu não quero duelar contra ela, quero tentar direto. A gente vai parar aqui para ouvir uma historinha. A equipe dos deuses egípcios, Yu-Gi descobre uma estratégia para derrotar os deuses egípcios. Yu-Gi derrota o Strinks, eu derrotei ele no vídeo passado para ganhar um deus egípcio. E caiba e imediatamente o desafia para o duelo. Bom, ele ganha o Slifer do Strinks, podia acontecer aqui na Batalha da Cidade. Muito bem, Yu-Gi, é uma pena que você sinta o gostinho da vitória por muito tempo, porque você e eu vamos duelar agora. É o Strinks. Yu-Gi, estou farto de seus truques mentais. É hora de se revelar. Relaxa, faraó, você vai me ver mais cedo do que imagina. Conta aí, faraó. Qual dos seus amigos seria o melhor escravo mental? Thea, Joey, talvez? Aí quando ele já... Eu tenho caçadores raros em toda a Batalha da Cidade, eu sei onde eles estão. Deixe meus amigos em paz. Parece que atingi um ponto sensível. Talvez eu possa usar um de seus amigos para extrair o que eu quero de você. Até logo. Joey, ei, volte aqui e duela comigo, Yu-Gi. Nosso duelo vai ter que esperar, Kaiba. Meus amigos estão em perigo. As seguranças dele é mais importantes do que qualquer outra coisa no mundo. Aí o Kaiba decide esperar, né? No anime é assim mesmo. Joey, cadê você? Aqui está Yu-Gi. Caçadores raros, deixe-me passar. Não acho que não. Acho que o único jeito de você passar é ir ao passeio rápido. Então qual de nós vai duelar contra ele primeiro? Vamos decidir com pedra, papel e tesoura. Não tenho tempo para isso. Então, vamos fazer um duelo em equipe. Ah, é legal. Essa parte é legal. Aí o Kaiba e o Yu-Gi, eles duelam juntos. Eu jogo com o Yu-Gi. Kaiba. Beleza. Então tá aí. Peguei um dado de dois lados. E agora a gente vai aqui jogar mais uma vez. Caio número 2 e a gente vai enfrentar o Joey. Aí ele está com a expressão bem diferente. Joey. Não exatamente. O Joey não está aqui. Ele foi embora. Merrick fez um domínio da mente de Joey. Escute, Joey. Eu sei que você está aí. Você precisa se libertar. Pense bem. Não me lembro de ter prometido isso. Vamos começar esse duelo, faraó. O perdedor vai morrer em alto mar. Ou na praia. Joey. Não há como escapar desse duelo. Prepare-se para perder, seu tolo. Bom, a gente vai enfrentar o Joey aqui a primeira vez. Olha só o cenário. Os gráficos. Tanto que ficou legal. Acho que a Konami caprichou. Os detalhes da água ficaram muito bons. Aqui ele está usando uma habilidade que se chama Vinganças Antigas. Cada turno ele vai usar Inotama. Aí ela causa danos de efeito. Além das que ele já tem no deck. Acho que são três. Ele colocou o Guerreiro Pantera. Que é uma carta que a gente pode pegar de recompensa. Aqui no evento. Ela tem um efeito ruim. Mas ela por si só é boa de colocar no campo como defesa. Que é um monstro de dois mil que você já desce de uma vez. Bom, aqui eu já desci o primeiro Dragão Negro, né? Que é o objetivo de uma das missões. Agora eu preciso causar dano de efeito nele. Aqui ele vai usar a Vingança Antiga mais uma vez. E assim a cada turno. Causou 500 de dano. Colocou um monstro lá. Ótimo. Ladrão Goblin já veio. Opa. Pus virado para baixo. Não, pera aí. Deixa eu ativar aí. Aí. Pronto. Vamos pôr isso aqui virado para baixo. Vamos destruir aqui o Guerreiro Foguete dele. Olha lá. É uma habilidade que, né? Ajuda se for uma vez por turno. Se combinar uma habilidade dessa com o deck Burn. Do Evil, por exemplo. Você já está com o duelo. Nas mãos. Aqui vem o controle. Depois vai vir o Dragão Negro. O Dragão Filhote. A parede. Ah, eles estão aqui, ó. Eu preciso de um desse. Aqui eu já causo o efeito que eu preciso. Vamos lá. Pronto. Acho que agora vai ficar mais tranquilo. O que eu vou atacar, né? Monstro dele. Pronto. Vamos ver se eu vou conseguir vencer esse duelo. De novo, vinganças antigos. Olha só. Ah, o Mago do Tempo. Nossa. Cara, coroa. Ufa. Dei sorte. Eu ganhei o duelo. Eu consegui. Eu fiz todas as missões que eu precisava. Então, tá aí. Deixa eu voltar a câmera aqui, ó. Vendo a visão. Olhando pela visão de cima, né? Gostei mesmo. Se a Konami investisse em colocar cenários assim, eu acho que ficaria bem legal. Mas acho que o jogo também ficaria mais pesado, né? Então, tá aí, ó. Vence ele pela primeira vez. Bem legal. Inutama. Aí, ó. Joey sob controle mental. Não preciso de cards de monstro quando posso te queimar até o tutano. Ah, Joey. Merrick, você não escapa dessa. Por que você não é um verdadeiro duelista? Um verdadeiro duelista? Por que eu me preocuparia com isso? Eu sei que Joey o verdadeiro está vivo. Eu vou libertá-lo, custe o que custar. E você não vai ganhar meu quebra-cabeça. Yugi, seu amigo, já era. Como posso fazer com que Joey recupere os sentidos? Depressa, sua vez, Yugi. O que posso fazer? Agora é comigo. Eu vou duelar contra você, Joey. Ah, agora é a vez do Yugi muto. O quê? Ah, que legal. Tá aí, ó. Primeira fase foi completada. Tá aí. Ganhei as moedas do milênio. Beleza. Bom, agora é chegar lá no Joey, né? Vamos continuar jogando os dados aqui. Três. Ah, eu passei pelo andarilho. Ótimo. Peguei uma joia. Deixa eu ver aqui item de apoio. Ah, eu tenho dados de duas faces. Se cair dois, eu vou duelar contra esse NPC. Vamos ver se eu consigo passar por cima dele. Três. Beleza. Vou pegar mais um item de apoio. Bom. Um dado de uma face. E agora é enfrentar o Joey, né? Vamos jogar aqui o dado. Três. Beleza. Aí ele de novo. Agora é a vez do pequeno Yugi. Agora é comigo. Eu vou duelar contra você, Joey. O quê? Eu quero o faraó. Esse tampinha não me importa. Não vai conseguir minha vingança sem derrotar o antigo soberano. Esse covarde fraco. Ele mandou o menino Yugi pra salvar a si mesmo. Tudo bem. Vou mandar o Willer destruir o receptáculo junto com o faraó. Não vai não. Vou libertar meu melhor amigo. Coração das caras e me guie. Olhos vermelhos depois de ver você, o verdadeiro Joey vai ter que se libertar. Só que aí, ó. O Olhos vermelhos que o Yugi joga e mostra é o outro, né? Não é esse vermelho. É o negro. Vamos ver aqui as missões. Vou destruir você, menino Yugi. Use o Yami Yugi, né? Invoque o dragão negro e cause mil ou mais danos de efeito. Então a gente vai usar o mesmo deck. Vai ser o deck que eu usei, porque a missão é a mesma. Então vamos enfrentar ele aí pela segunda vez. Aqui no cenário do navio, né? Tive sorte aqui da minha mão. Veio mais ou menos. Eu tô com a intuição do Olhos vermelhos. Ó, peguei duas. Isso é bom. Vamos ativar aqui. Vou descer ele aqui. Descer o controle. Vou pôr aqui o dragão. Filhotinho, modo de defesa mesmo. Beleza. Ele vai ficar usando essa... Ah, o Mago do Tempo. Nossa. Usou cara, deu coroa. Ainda bem. Ótimo. Já veio o primeiro, Ladrão Goblin. Beleza. Preciso só de mais um. Vamos ativar aqui o efeito da intuição mais uma vez. Vamos dar isso pro cemitério. Opa. É, tá certo. Vou pegar isso aqui. Bom, eu vou ativar só um. Por enquanto. Eu não sei se ele tem outro Mago do Tempo, né? Pode ser um problema. Vamos atacar. Beleza. Aí, aí. Tô no controle do duelo. Pelo menos por enquanto. Tem um controle aqui. Qualquer coisa. Baga. Ah, eu não posso usar a baga agora. Senão, eu vou tomar dano. Vou esperar. Mais um. Dois. Cara, essa habilidade, né? Ela é um pouco assim, roubada, né? Eu acho. Vamos ativar aqui. Vamos ativar aqui. Cadê o Ladrão Goblin? Deixa... Aqui. Vou pegar esse aqui. Eu tive sorte nessa partida. Foi até fácil. Tá aí. Vamos atacar com o dragão mais uma vez. Tá aí, ó. Finalizei. Olha que legal. Meteorito da Destruição. Essa carta é forte. Causa mil de dano. Wheeler. Use esse card para acabar com o menino Yugi. Acabe com ele. Acabe com ele. Faça o que eu mando e dê o golpe final. Não, não consigo. Ele é meu melhor amigo. Não vou machucar o Yugi. Joey. Hey, Merrick. Teremos um perdedor neste duelo, mas não é quem você espera. Será você, Merrick? Você pensou que poderia obrigar a Joey a me derrotar, mas você se esqueceu de uma coisa. Da força da nossa amizade. Vocês me pagam. Se você quiser vencer, você vai ter que reduzir meus pontos de vida a zero. Então me ataque, Merrick. Como quiser. Vou conseguir minha vingança com este card. Desapareça, Yugi. Meteorito da destruição. Yugi. Não, Yugi. Eu sabia que o Joey era forte demais para o Merrick. Só tem uma coisa que eu posso fazer. Vira o meu card para baixo. Mística do espelho. Mística do espelho significa que ele tem o controle do meteorito da destruição. Se você atingir o Willer, o Yugi vence. Não é possível. Ó, aí tirou o controle mental dele. Hey, Yugi. Por que estamos duelando um contra o outro? Joey, Merrick tentou virar você contra mim, mas nossa amizade é mais forte que os poderes dele. Você é meu amigo, nenhum feitiço consegue acabar com isso. E agora, tenho que terminar este duelo. Não vou colocar você em perigo, Joey. Yugi. Mas lembre-se, nós derrotamos o Merrick junto. Não faz sentido se nós dois cairmos. Se eu perder, você fica seguro. Não posso deixar você fazer isso. A decisão é minha. Não se esqueça que você vai ser sempre meu melhor amigo até o fim. Aí tá aí de novo a ilustração, né? Como se fosse um mangá. Bem legal. Mística do espelho, redirecione o meteorito da destruição para mim. Tá aí, eu consegui. Completa a missão de duelo. Beleza. Mais 150 moedas. E tá aí. Todas as zonas foram concluídas. E eu ganhei mais uma carta, né? Agora a carta de ritual. E aí eu recomeço de novo, já na terceira rodada. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo acesso. Até os próximos vídeos. E salve! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.